Olá, meu nome é André, sou acadêmico do 9º semestre de Engenharia Florestal na Universidade Regional de Brumenau e eu vou aqui mostrar como se faz o plantio de pinhão para proteção de muda de araucária. Você pode utilizar vários recipientes, aqui nós vamos utilizar saquinhos, sacos plásticos, mas você pode utilizar vasos ou até mesmo garrafa pet para fazer o plantio dos pinhões. O importante é que embaixo seja furado para quando você fizer a irrigação não ficar retido a água e causar doenças como fungos que vão prejudicar a muda, até mesmo matá-lo. Outro passo importante é você fazer o uso de um solo que tenha uma boa captação de água, que ele fique úmido. E também que ele não seja compactado. Outra coisa também é que o recipiente não seja tão pequeno para não prejudicar o sistema reticular da planta. Nem o solo compactado, nem o pouco espaço para o desenvolvimento das raízes. Por quê? O que vai acontecer? Vai prejudicar a raiz que ela vai acabar se enrolando. Ela vai causar um problema chamado cachimbamento. E isso vai fazer um outro problema, que quando você plantar essa muda em campo, ela vai tombar. Esse tombamento é causado porque as raízes não suportam o sistema aéreo. O sistema aéreo é mais desenvolvido do que a raiz. E no primeiro vento, na primeira chuva que tiver, a muda vai cair no campo e vai acontecer que você vai perder essa muda. Ela vai morrer. Bom, pode-se fazer o plantio de duas maneiras. Quando o recipiente tiver um maior espaço, uma maior área, você pode fazer o plantio na horizontal da semente. Então você vai fazer o plantio na horizontal, pode ser bem, não tem problema, pode ser bem profundo. Pode ser bem superficial mesmo e fazer a cobertura. Ou então, já que eu já tinha colocado, você pode fazer diretamente plantando com a ponta para baixo. O importante é você fazer o plantio em pequena inclinação. Não fazer diretamente no ângulo de 90 graus. Por quê? Se fizer o plantio no ângulo de 90 graus, a muda vai sair o sistema radicular e o sistema aéreo. Nessa parte aqui, se ela tiver muito assim, muito inclinado, ela vai prejudicar o desenvolvimento. Ela vai demorar mais para poder se libertar da casca do pinhão e emergir. Então, fazendo esse plantio, você faz que ela se desenvolva mais rápido e tenha uma maior eficácia na produção da muda. Após ser feito o plantio, aí você pode fazer a irrigação, aqui mesmo, antes de colocar no sombriche. É importante você colocar ela na sombra para o desenvolvimento. Então, você pode fazer a irrigação. Pode ser bem irrigado, para que umedeça bem o sol. E depois você pode colocar essas mudas em uma área coberta, com sombra. O desenvolvimento, o crescimento dessa muda varia entre 90 a 120 dias, dependendo de semente para semente. Então, isso pode variar alguns dias assim. O encaixivamento, ele traz o problema que quando você plantar essa muda na área, no campo, no ATP, em qualquer lugar que você for plantar, como o sistema reticular é pouco desenvolvido, ela não vai suportar o peso da muda. Quando tiver um vento, uma chuva mais forte, essa muda vai tombar em campo. E você vai perder essa muda, ou até mesmo ter que replantá-la. Então, você vai ter o retrabalho de substituir a muda, ou até mesmo replantá-la. Então, por isso é muito importante o cuidado com o solo, não compactar muito dentro de saquinha. E o comprimento também do recipiente, para que tenha um bom desenvolvimento à raiz. Aqui nós temos dois representantes de Araucari, bem desenvolvidos. Aqui o recipiente que foi utilizado foi o sacão, ou saco plástico. E elas já estão com um bom porte aéreo para ser plantado em campo, para ser plantado na área de escolha. E elas já estão com um bom porte aéreo para ser plantado na área de escolha.